Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar do meu Sony Xperia Uma experiência que eu tive e que não foi legal Vocês sabem que eu tenho um compromisso com a verdade aqui no canal Muita gente me segue porque sabe que eu falo quando eu gosto Mas eu também falo quando eu não gosto Eu vou contar o que aconteceu com o meu celular Que sim, eu estava gostando Se você viu o último vídeo, vou até deixar ele aqui Se você viu o último vídeo, os dois últimos vídeos que eu fiz sobre o celular Eu tava super gostando dele Até que eu precisei da assistência Com 3 meses de uso, como eu falei lá no outro vídeo Acho que mais ou menos 3 meses A portinha aqui, ó Esta portinha aqui, perdeu a vedação Aquela borrachinha soltou e acabou caindo de vez Não tem mais a borrachinha de vedação E o que aconteceu? Eu escrevi pra eles, escrevi no reclame aqui Falando sobre a borrachinha Eles me responderam, vou até deixar aqui a data Vou deixar um print da data que eu mandei E eles me responderam por e-mail Falaram assim, pode enviar o celular pra tal endereço E em 12 dias a gente te envia de volta Eu falei, desculpa Eu não posso ficar 12 dias sem o celular Sendo que é pra trocar uma porta Gente, olha aqui, ó Eu vou mostrar, ó Isso aqui sai É isso que tem que fazer E colocar outra Simples assim, ó Pronto Colocou a outra E coloca É só isso Eu não vou ficar 12 dias sem celular Pra trocar essa porta E isso não é um problema que só eu tenho Todos os comentários Lá naqueles... Aliás, em todos os vídeos que eu tô falando desse celular Tem esse problema Todo mundo tem esse problema Ou seja, é um problema recorrente E se é um problema que todo mundo tem É um negócio que, assim Eles tem que ter no balcão da Sony isso, sabe? Tipo, chego lá, tô com problema Eles vão lá, troca e fim Cobra se não tiver na garantia Ou não cobra se tiver na garantia Isso é tão simples de trocar Que dá pra você comprar no mercado livre Ou, sei lá, em site chinês E trocar você mesma Só que assim Eu paguei um ano a mais de garantia Tô com dois anos de garantia Não fez nem um ano que eu tenho o telefone Eu acho que tem oito meses que eu fiz a garantia E aí eu escrevi pra eles Falei, não, vocês por favor me passem um endereço Que eu vá lá, troque na hora E fim Porque não é uma coisa complexa Convenhamos, né? Não me responderam Tempos depois Essa resposta eu tinha mandado por e-mail Eu escrevi pelo reclame aqui Eles não me responderam Escrevi que essa proposta que eles me fizeram Não me servia Porque eu não podia ficar sem celular E, ah, coloca em outro celular Tá bom, então eu tenho que comprar outro celular Pra poder mandar arrumar o meu Qual é essa lógica? Não, então eles que me deem outro celular Enquanto eu ficassem o meu Simples Ok Não me responderam mais no reclame aqui E aí eu escrevi depois de um tempo Mais uma resposta Falando, olha, ainda tô aguardando Eu quero uma solução pro meu problema Não me responderam Aí o que aconteceu? Semana passada Isso já faz um tempão, né? Vocês viram a data aí Semana passada Meu celular caiu dentro da água E ele não tem mais A vedação à prova d'água O que aconteceu? Óbvio, né? Se tá sem a tampa Sempre fala Você perde a garantia Mas por que que tava sem a tampa? Ou melhor Sem a vedação da tampa? Porque eles não resolveram o meu problema Sendo que meu celular Tá dentro da garantia Tem um ano a mais de garantia E o problema era super simples O celular ficou apagado Um dia Aí eu vi que ele secou Só que ele não saia mais do modo de segurança Aí eu tentei de tudo Rodei a internet inteira, gente Primeiro, ninguém sabe como tira do modo de segurança Fala pra resetar Fala pra voltar as configurações de fábrica Eu fiz isso Perdi tudo do celular Já tava ciente que ia perder Mas ele ainda pergunta Deseja fazer backup E restaurar as configurações de fábrica? Falei sim Então quer dizer Ele fez esse backup pra algum lugar Eu espero Depois que eu já tinha tentado tudo Eu liguei na assistência E aí na assistência Eles me fizeram um monte de perguntas No final Falaram que eu tenho que ir na loja Pra arrumar Tudo bem Aí fui na loja Tá uma fila gigantesca Nunca vi tanta gente junta Pra falar sobre produtos Sobre problemas de produtos Mas tudo bem Peguei minha senha Que está aqui Peguei a garantia Tá aqui na minha mão Aí eles geram um outro papelzinho Ó Com a minha próxima senha E tudo bem Me chamaram Aí ela pegou o celular E falou Tudo bem São 20 dias úteis Eu Oi Falei não Eu tenho que sair com o meu celular na mão Como é que eu faço? Eu trabalho com o celular Não tem a possibilidade Se não dava 12 dias Eu vou ficar 20 dias sem o celular? Não Aí ela falou Não porque o técnico tem que olhar E não sei o que Eu falei gente Mas deve ser uma coisa simples Tá no modo de segurança É algum reset Que tem que dar pra sair do modo de segurança Não são 20 dias úteis Eu falei tá bom E pra trocar só a porta Que é a tampinha né Ela falou também São 20 dias úteis É eu Não Tá me zoando né Qual a lógica De eu deixar meu celular 20 dias úteis Pra ele fazer uma coisa simples Quer dizer Eu suponho Que seja simples né Porque na internet não tem nada Quando eu voltei de lá Eu não deixei meu celular lá Porque eu não posso Ficar sem celular Eu tô sem whatsapp Sem nada Porque ele não abre programa nenhum Que não seja nativo Quando ele tá no modo de segurança Eu até tentei Depois que Eu tentei baixar meus programas Não consegui Porque ele realmente não abre No modo de segurança Ele só abre as coisas certas Aí o que que eu fiz Eu consegui um outro celular O chip desse Não funciona no outro celular Então eu tô roteando a internet desse Pro outro celular Instalei o whatsapp Instalei minhas coisas Pra poder usar o telefone nesse E a internet Mensagens E todo o resto no outro Só que sim Eu não comprei um celular Pra ter que ficar usando dois celulares E não Eu não vou ficar com o outro celular O outro celular não é meu Eu peguei emprestado E a pessoa em algum momento Vai querer de volta E o que que eu faço? Resumindo O que que eu posso fazer? Eu posso levar num cara Lá na Santa Efigênia Que em São Paulo é o ponte De onde conserta as coisas Tem um cartão inclusive De um cara que conserta E pagar Um cara falou que pagou 300 reais Pra arrumar Legal Eu posso pagar 300 reais Pra arrumar meu celular Se eu não tivesse pagado Dois anos de garantia Gente É sério Eu tô muito decepcionada Tudo que eu tinha gostado E recomendado pra vocês Desse celular De verdade eu retiro Por causa do atendimento Um problema pequeno Que eles não atenderam Se tornou um problema grande E capaz que nem A garantia cubra Porque afinal Entrou água E se entrou água Entre aspas A culpa é minha Sendo que a culpa não é minha Porque eles não resolveram O meu problema antes E agora eu faço o que? Eu tô com um celular de enfeite aqui Ou eu pago lá Pra um cara arrumar Sendo que ele tá na garantia E só um adendo Eu li um tópico Eu achei um tópico Na internet Falando que pode ser Que o celular Quando ele vai entrar No modo de segurança É porque você fica segurando O volume pra baixo E aí faz ele entrar No modo de segurança E realmente O volume do meu celular Depois que aconteceu isso Ele não tá funcionando Ó Tá vendo? Pra cima vai E pra baixo não Então com certeza Isso da água fez ele Não sei Ele tá segurando O botão de volume pra baixo Então é isso gente Com o meu compromisso De sempre falar a verdade Pra vocês Tá aqui o meu relato Sobre a decepção Que eu tive Com o atendimento da Sony E agora eu tô aqui Com esse celular Que é um peso de papel É Não serve pra nada Enquanto eu não levar E pagar caro Pra arrumar Sendo que eu já paguei Por uma garantia estendida Que eu não vou usar A minha reclamação Ainda tá no reclame aqui E eu ainda tô esperando Sei lá Um milagre Que eles arrumem Porque eu gosto do celular Só que Cara Nunca mais Então é isso Se vocês forem comprar a Sony Saibam que o atendimento É precário Não vale O celular é bom Mas aí se você tem um problema O que acontece Você fica na mão Ou se você tiver Assim uma coleção de celulares Se você puder ficar 20 dias sem o seu celular Tudo bem É que eu não posso Eu trabalho com meu celular Todos os dias Eu recebo ligação Eu falo com cliente Eu falo com empresas Eu não posso ficar 20 dias sem celular E não posso comprar Um outro celular Pra ficar 20 dias É isso, gente Se você teve algum problema parecido Deixa aqui embaixo Eu quero saber também Porque é sacanagem O que fazem com a gente, né? Clica em vocês Clica em vocês Então é isso aí, gente Beijo Tchau